Alô amigos, sexta-feira, 22 de julho, 2022, festa de Santana em Caicó e a Câmara Municipal de Caicó realizando a tradicional entrega de títulos e comenda Vila do Príncipe. Aqui na celebre recepções, vereadores estarão homenageando algumas pessoas de Caicó, do estado do Rio Grande do Norte, do Brasil, nessa noite. Você vai acompanhar tudo através da tela da nossa TV União, portal Blog Cardoso Silva, a partir de agora. Seja bem-vindos com apoio especial da Câmara Municipal de Caicó, nesta noite de 22 de julho de 2022. O baqueiro construiu uma igreja, ao redor dela pessoas vieram morar. E aqui neste lugar surgiu Caicó. Abençoado por Santana, construído pela força em perto do baqueiro, e isso plantando todos os benefícios. Ivanildo do Hospital, presidente da Câmara de Caicó. Como é para o senhor participar mais uma vez de mais uma entrega de título e comenda Vila do Príncipe 2022 em Caicó? Boa noite. Boa noite. Primeiro agradecer a Santana por esse momento tão oportuno de congratular, homenagear, entregar essas honrarias aos nossos amigos, aos nossos familiares. As pessoas que vão passar a ser caicóenses. Então isso é gratificante. Agradecer a toda a equipe que esteve envolvida a partir da imprensa, a partir do ASG, a partir de todos que fazem a Câmara Municipal de Caicó, os meus colegas vereadores. Isso é muito importante. Isso é uma oportunidade que a gente dá às pessoas que moram fora. Isso é uma oportunidade que a gente dá às pessoas que prestam serviço à nossa cidade. E é merecido, é muito mais do que merecido, a gente ter essa oportunidade de agraciar essas pessoas. Os cumprimentadores da TV União. Estamos aqui, primeiramente, com a belíssima apresentação cultural dos artistas aqui da nossa terra, contando as histórias de Caicó, as nossas tradições. E esse momento é um momento muito importante que a gente faz homenagens justas a cidadãs caicóenses, ou pessoas que não são de Caicó, mas que têm serviços prestados relevantes aqui para o município. Então, eu quero aqui dizer da organização, parabenizar o presidente da Câmara, Ivanildo, a toda a mesa diretora, aos vereadores e vereadoras aqui do município, pelo belíssimo evento, que realmente é um marco aqui durante o período da Fecha de Santana. Entrega de títulos cidadão caicóense, general Girão, o Rio Grande do Norte conhece, da política brasileira, acima de tudo, cidadão caicóense também. Como é que o senhor vai analisar a Fecha de Santana e esse momento? Boa noite. Olha, a primeira coisa que eu preciso dizer é agradecer a Deus estar vivo com saúde, segundo de ter sido escolhido por vários portuguares para representá-los na Câmara Federal. E agora está como pré-candidato a uma reeleição, trabalhando em prol do Estado, com honestidade, de um jeito correto e diferenciado. Estamos, sim, muito orgulhosos disso daí, principalmente agora porque estamos aqui na Princesa do Ceridó, uma comenda Vila do Príncipe, que é muito importante para nós. E estamos, sim, trabalhando pelo município de Caicó, trabalhando pelo Ceridó, trabalhando pelo Rio Grande do Norte, buscando segurança hídrica, buscando segurança pública e buscando segurança de uma maneira geral. Porque o caicóense, o portuguá, merece e precisa, sim, receber melhoria na qualidade de vida aqui. Então estamos trabalhando e eu acredito que a gente ainda tem, nas graças de Deus, aí muita saúde para continuar. Muito obrigado, parabéns mais uma vez. Parabéns a vocês pelo trabalho sério que vocês fazem. Isso aqui é Luiz Sama Nau, como é conhecido em Caicó. Assumiu recentemente uma cadeira na Câmara Municipal, era suplente, e assumiu a cadeira na Câmara Municipal aqui em Caicó. Luiz, como é que você avalia essa noite de hoje, como entrega de encomendas de título Vila do Príncipe e cidadão caicóense? Cardoso, a avaliação é muito positiva. Fico muito honrado em poder estar dando um título de cidadão caicóense a um pernambucano de 77 anos que levou o número de Caicó a um patamar tão alto como produziu a vodka voa no nosso município e chegou a um patamar sendo eleito a melhor vodka do mundo. Então, é um elogio e fico muito feliz em poder estar dando esse título de cidadão caicóense ao senhor José. Você, como assumiu recentemente uma cadeira na Câmara, já pega uma entrega de título cidadão caicóense, chegou no momento até feliz, né Luiz? Cardoso, estou muito feliz, muito feliz, muito honrado em poder estar participando de um evento de grandes autoridades, de senadores, de juiz. Para mim é uma honra muito grande em estar podendo participar desse evento. Parabéns, Luiz. Luiz Samanaú, como é conhecido, vereador em Caicó. Parabéns, Luiz. Cardoso, muito obrigado e uma boa noite a todos. Fernandinho Antônio, ele é prefeito de Iacari, a cidade mais limpa do Brasil. Prefeito, como é que você avalia nesse momento a festa de Santana em Caicó? Muito importante esse gesto da Câmara de agregar novos caicóenses, abrindo inclusive essa solenidade com uma apresentação artística muito bonita. Caicó é a nossa capital, é a cidade expressiva da região do Ciridó em relação à história, em relação à economia e nós todos estamos aqui homenageando esta tradição de festejar Júlio Santana e o povo caicóense. Esse aqui é o major da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, brilhante. Quem não já ouviu falar em major brilhante no Rio Grande do Norte? Major brilhante, boa noite. Evento da Câmara Municipal em que se homenageia pessoas e você é convidado para participar, realmente, parabéns. Boa noite a todos, estamos aqui hoje marcando presença, né? Fui pego de surpresa, com muita felicidade, recebendo o título de cidadão caicóense. É uma honra muito grande para mim, era um sonho que eu tinha realmente de ser um caicóense. Então hoje estamos aqui sendo homenageados. A gente aproveita e dizia que major brilhante é pré-candidato na próxima campanha. O que a gente deseja sucesso para você nessa empreitada também. Muito obrigado e dizer que nós estamos à disposição. Muito obrigado. Parabéns para você. Muito obrigado, você também, amigo. Ele é Raimundo e nasce o filho Lobão. Lobão, como é que você avalia essa noite de hoje? Boa noite. Uma noite importante para a caicó, importante para os homenageados. Hoje nós estamos recebendo aqui mais de 60 homenageados. Passou a ser filho de caicó de verdade, né? Então eu acho que agora a caicó tem mais filhos que vão defender mais nossa cidade e trabalhar mais pela nossa cidade, se Deus quiser. Parabéns, Lobão. Eu é quem agradeço e dizer a população de caicó, do Cilidó, do Rio Grande do Norte e do Brasil que estão chegando à festa de Santana, que tem uma boa festa, se Deus quiser, uma grandiosa festa e a maior festa de todos os tempos. Júlia Roda, ela é vereadora em Natal e em caicó, ela recebeu o título cidadã caicóense. O que é para a senhora nesse momento? Sou vereadora de Natal e agora, de fato e de direito, cidadã caicóense. Pelas mãos do vereador Vera Nilce, eu queria agradecer essa honraria, essa homenagem que muito significa para mim, que a partir de agora também aumenta a minha responsabilidade por caicó, essa cidade pioneira em tantos aspectos, exemplo de mulheres que protagonizaram várias épocas e agora também a gente, à frente da política também, representando caicó a partir de agora, como cidadã caicóense. Então gratidão ao vereador Vera Nilce e todos os vereadores que compõem a Câmara Municipal de Caicó. Professor, vereador, atuante na Câmara Municipal, vereador Vera Nilce, o professor personaliza, avalia, aliás, essa noite de hoje, marcada por festa de Santana e entrega de títulos e encomendas Vila do Príncipe. Cardoso, a gente fica muito feliz em participar deste momento, é um momento ímpar, entre todas as solenidades que nós temos na terra de Santana, a entrega de título é um momento de a gente agraciar aquelas pessoas que contribuem direto e indiretamente com o nosso município. Pelo que a gente viu hoje, o agraciamento das pessoas foram de pessoas de vários segmentos, pessoas que realmente contribuem com a história do nosso município e, mais uma vez, o município só tem a ganhar recolhecendo esses que agora se tornam oficialmente cidadãos de caicó, que também colabora e constrói a história do nosso município. Noite especial da Câmara Municipal de Caicó e o Amaro Salles é presente da Fierne e avalia a festa de Santana e também a Câmara Municipal. Boa noite. Boa noite, prestigiando essa grande festa, hoje aqui em Caicó, cidade próxima, essa região importante da região, a rainha do Ceridó. E eu não poderia deixar de hoje estar fazendo esse prestígio da indústria do Rio Grande do Norte aqui pela cidade de Caicó. Convidado, será agraciado, secretário? É, uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande receber esse título hoje aqui. Título esse, que tem vários representantes da indústria, né? Nós temos aí a satisfação de ter pessoas como o seu Camilo, representando a indústria do café, nosso manda autores como a indústria de textos, de algodão. Então, é um momento importante, um momento de alegria. E eu queria deixar registrado que sempre vir a Caicó é uma alegria. Muito bem, Caicó, povo de coração forte, coração aberto. Caicó, cidade próxima, região importante, cidade importante no desenvolvimento industrial do Estado. Aqui nós temos a abrangência do setor texto, setor de confecção, área de laticínio, área de... Importante para a economia do Estado. A representação de muitos pequenos e micro empresários, né? Sabemos hoje que a força da economia de Caicó tem na indústria, né? Na pequena indústria, indústria de sorvete, indústria de panelaria. Então, nós temos aí a importância dentro da economia do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, Amaro Salas. Boa noite. Bem-vindo a Caicó. Boa noite. Alegria. Hoje, noite de festa. Muito bem, mostra só a imagem do pessoal na mesa aqui, mostra o pessoal na mesa. Mostra aí, olha só o pessoal aí. Ao lado de Amaro Salas, também aqui o pessoal acompanhando a gente. Obrigado, viu, Amaro? Obrigado. Boa noite. TV União, na festa de Santana.